Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um ambiente histórico-cultural totalmente preparado para a sua chegada. O apóstolo Paulo percebeu isso e disse que Jesus veio na plenitude dos tempos. O primeiro século da fé cristã é conhecido como o período apostólico, isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e batalharam com todas as suas forças pela verdade do Evangelho. Paulo e os outros apóstolos convocaram a igreja a batalhar pela mensagem que foi entregue aos santos e por manter intacto o conteúdo do Evangelho. Foi um período heroico para a igreja, uma vez que mesmo em meio a situações adversas, os cristãos viviam o Evangelho e testemunhavam a sua fé. Graças à bravura dos pais da igreja, as heresias foram combatidas, o que possibilitou o surgimento da ortodoxia cristã. No entanto, algo aconteceu que mudou para sempre a ética e a teologia da igreja apostólica. No início do quarto século, o imperador Constantino se declarou cristão e em 313 promulgou o Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e integrando o cristianismo à sociedade romana. Não demorou para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Estado. Era o início da igreja católica romana. A igreja, até então simples e comunitária, foi tomando espaço entre a aristocracia até tornar-se uma grande potência financeira de grande influência política e social. Parecia ser um triunfo do cristianismo, mas por volta do final da Idade Média, a igreja cristã já estava completamente fora dos padrões deixados pelos apóstolos. Nesse período de corrupção da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma que culminaram com o ocorrido na Alemanha sob a direção do monge Martinho Lutero que, visitando a cidade de Roma, ficou escandalizado com o declínio moral dos líderes religiosos. Também ficou indignado com a venda de indulgências promovidas pelo Papa Leão X, que visava, com a arrecadação de fundos, terminar as obras do Templo de São Pedro, em Roma. A fim de denunciar esta e outras ações legítimas da igreja, na manhã de 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e, com tal atitude, estava deflagrando o grito da reforma. Aquilo que nossos pais pregaram e viveram estavam alicerçados em alguns fundamentos. O primeiro fundamento era a absoluta autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e não temos necessidade de outros meios de revelação, pois ela é perfeita em todos os seus aspectos. O segundo fundamento de nossos pais é a absoluta suficiência de Cristo. Nossa salvação não depende de qualquer outro, senão do Filho de Deus, Jesus, através de sua obra mediatória consumada na Cruz do Calvário. O terceiro fundamento é a suficiência da soberana graça de Deus. Os seres humanos nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados e, por isso, não são capazes de ajudar a Deus na obra da salvação. O quarto fundamento é a justificação unicamente pela fé na Cruz de Cristo. Lutero dizia que esse é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Por último, Deus está infinitamente além de qualquer coisa que nossa mente carnal possa compreender. O principal lema dos reformadores era Solo deu glória. Toda glória, todo louvor, toda adoração devem ser rendidas a Deus. E é exatamente isso que hoje, como igreja, vamos fazer, celebrando e agradecendo a Deus pelos 499 anos da Reforma Protestante. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo nosso passado, pelo nosso presente e pelo nosso futuro. A Ti pertencem a honra, a glória e o louvor na igreja para todo o sempre. Amém. Amém. Amém.